Música Nossa, olha aqui como é que tá minhas espinhas piores hoje Tá horrível Bom dia Isso é ali no fundo Hoje é, sabe, domingo? Hoje é domingo Mais um vlog, mas o vlog no começo é muito legal Porque choveu muito essa noite E a gente ainda não sabe o que aconteceu Se foi um tornado, o que foi que aconteceu nesse lugar Estamos sem luz ainda até agora Sem internet, sem nada Porque o sinal não tava nem pegando no celular Volto a pegar agora E aconteceu uma coisa muito horrível A gente alugou um carro E durante a noite, olha ali Vou mostrar pra vocês mais perto Para a brisa do carro Ó De perto Deu pra ver? Trinco Caiu as telhas em cima do para a brisa do carro alugado A pessoa que não tem dinheiro vai ter que gastar mais ainda Que maravilha Sorte tem seguro o carro Mas eu não sei como é que é que vai cobrir e tal E acabou com o para a brisa da frente As telhas daqui do hotel caíram em cima do nosso carro É só quando tem sorte Tem sorte Na vida E a gente vai ter que Hoje o que era passeio também Tá chovendo pra caramba E o que seria passeio já não vai ser mais Praia Que era a nossa programação E nada disso Então a gente vai ver o que vai fazer Porque a gente vai ter que ir lá trocar o carro Pegar o outro Porque não dá pra ficar andando com esse aí não Porque não dá pra enxergar nada Porque o para a brisa já, ó Já era Enfim Vamos ver Vamos ver se hoje rende o vlog Se não render Eu junto com o de amanhã, tá? Então Beijo A gente vai não ficar atentando Até o hotel Vamos dar um passeio Aqui Na praia De grandes vidas É ali Mas tá ventando Olha isso Tá ventando Tá chovendo Tá um frio danado Eu tô de casaco Na praia E de tênis Não sei se deu pra ver É Só pra gente não ficar dentro de casa A gente veio dar um passeio Vou mostrar um pouquinho pra vocês Bom dia Eu até assumi Porque depois a gente foi trocar o carro Lá na locadora de carro Depois a gente deu só uma assadinha de ureire E voltamos Porque o tempo tava muito feio Muito frio Muito ruim Aí hoje eu já tô aqui A gente tá fazendo um cafezinho E é parado do Bruno Ali atrás E olha o que que aconteceu Depois de pegar um monte de chuva Cê não sei Já era Já era E agora Hoje é dia de formato A gente já tá tendo até um minuto nacional Aqui eu vou mostrar pra vocês Depois eu mostro Não sei nem se vai dar pra ouvir o que eu tô falando Vou ter que ouvir o que eu tô falando Vou ter que ouvir o que eu tô falando Vou mostrar um pouquinho da formatura pra vocês Um dia e um dia Eu tenho a liberdade Desafio nosso Feito a própria morte Só pátria mágica Vou ladrar da sal do chão E os soldados Desses novos braços E a galera também vai Dos santos mares Os verdes mais Os verdes mais Do Brasil Mostra a alegria Dessa volta A nossa patria A nossa patria Música E já estou pronta pro baile da noite, ó Fiz uma maquiagem hoje que eu tô até orgulhosa de mim Botei brilhinho aqui, botei cílios postiços que eu nunca vou... E fiz um delineado, cagado, mas fiz Alisei, deixei o cabelo chapinha E botei um brinco Meu vestidinho depois eu tento mostrar pra vocês como é que é por inteiro Botei minha postiço Eu botei um batom Esse batom aqui é... Bruna Tavares Falta pra feminista, mas eu esqueci a cor Eu acho que é o Moana Mas não tenho certeza E é isso, eu mostro um pouquinho pra vocês lá do baile E eu tento mostrar meu look de lá, tá? Chegamos agora aqui no baile Eu e o Schwalice Olha que bonito, tá ali atrás A gente já tirou foto ali de look Na hora de eu sair minha sandália é popô Que maravilha! Mas aí deu tempo de trocar Foi na hora de sair de casa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter a sacred stone Oh, isso é o crazy Chegamos, pegamos o voo sumir, né? Por um tempo Mas a gente pegou um voo E perdemos a conexão aqui em São Paulo De Floripa pra São Paulo Atrasou um pouco Aí quando a gente chegou aqui em São Paulo Em Guarulhos A gente perdeu a conexão Pra Salvador Agora sim São 8 da manhã A gente chegou aqui 7 e meia E estão realocando a gente O próximo voo parece que sai duas horas da tarde Aí eles vão dar voo cheio de almoço e de hotel Que a gente fica esperando Mas eu tô morto descansado Eu tô muito gripada Eu tô com sinusite Quando eu viajo com sinusite Eu não sei se isso acontece com vocês Meu ouvido Parece que vou explodir Parece que vou esturar uma veia dentro do ouvido Da cabeça E aqui assim O nariz parece que no céu da boca Nossa É uma sensação horrível Odeio viajar gripada Mas enfim Eu vou acabar o vlog aqui Porque agora vai ficar na correria Né? Eu acho Então eu sou o acabo o vlog por aqui Obrigada por ter me acompanhado Um beijo E até o próximo Tchau Tchau